Minha, agora na nossa aula de arte, você vai fazer uma coisa que o professor está aguardando bastante. Você vai gravar um vídeo bem curtinho, contando para a Pro como é que foi suas férias. A mamãe vai pegar o celular e você vai falar, tá? Como foi sua série, se você foi para algum lugar, se você ficou em casa, se você assistiu algum desenho que você gostou muito, algum filme, comeu alguma comida que você gostou demais, se você ganhou alguma coisa, se você plantou alguma coisa, sei, se você ganhou algum brinquedo, construiu algum brinquedo, fez alguma atividade, algum desenho, não sei, você vai me falar. E a professora está muito curiosa, então a mamãe vai gravar. Essa é uma atividade, tá bom? Que vai valer nota para você. Você vai me contar o que foi que você fez nas suas férias, combinado? A professora ficou em casa, né? Também nessa pandemia, né? Não tem como sair. Então a professora ficou em casa, costurei, fiz meus artesanatos. E estou aqui de volta com muita vontade de ensinar e de aprender com vocês. Combinado? Um beijo, meus amores. E até amanhã.